A Huawei, fabricante chinesa de equipamentos de rede e smartphones, registrou um aumento de 39% em sua receita no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. A fabricante informou que a sua receita totalizou 179,7 bilhões de wands, o equivalente a 106 bilhões de reais, nos três primeiros meses de 2019. A companhia revelou ainda que vendeu 59 milhões de smartphones no mesmo período. Apesar do governo americano pressionar países como o Reino Unido a banir a empresa, a Huawei informou em um comunicado que 2019 será um ano de implantação em grande escala da rede 5G em todo o mundo e que o seu negócio de operadoras tem oportunidades sem precedentes de crescimento. Até o final do mês de março, a Huawei assinou 40 contratos comerciais para concessão de infraestrutura de tecnologia de internet móvel de quinta geração, com as principais operadoras globais. A estimativa é que nos próximos cinco anos, a Huawei aumentará sua receita para 250 bilhões de dólares, o equivalente a um trilhão de reais. Rostigueto, seu site sempre no ar. Acesse rostigueto.com.br Rostigueto.com.br